Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como ativar o sistema de espelhamento de tela na sua TV da Samsung para o seu iPhone ou iPad, para você poder estar espelhando a tela do seu celular na TV. Então pessoal, primeiramente aqui nós vamos ter que entrar no menu, então nós vamos entrar aqui no menu e vir para o lado até configurações. Aqui você vai descer a tela até todas as configurações, vai clicar em cima, aqui nós vamos descer a tela até esta opção aqui, conexão. E aqui você vai vir para o lado e aqui você vai descer a tela até configurações do Apple AirPlay. Vai clicar em cima e beleza pessoal, ele vai entrar nessa tela aqui. Aqui como vocês podem ver o AirPlay está desativado, então se você fosse tentar fazer o espelhamento do seu iPhone ou do seu iPad na TV Samsung, você não iria conseguir. Então aqui você vai ter que ativar essa opção, essa opção aqui você pode escolher de acordo com o seu gosto, se você quer que ele exija apenas na primeira vez, sempre ou usar aqui uma senha. Aqui também você pode redefinir os dispositivos emparelhados, retornando aqui tem a parte também aqui de legendas, que você pode também estar ativando, e aqui ele fala um pouquinho sobre o AirPlay. E pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!